É bom, né? Porque é sempre bom ter o trabalho de alguma maneira reconhecido. E nesse caso, é uma premiação que vem da indicação dos pares, daqueles que a gente trabalhou, que conhecem ou acompanham o trabalho da gente. Mas, diferentemente daquilo que você presta, por exemplo, um concurso, uma tese, uma banca que te avalia, e você se prepara para aquilo. É uma coisa que eu nunca me preparei. A rigor eu vim saber da existência dessa premiação, dessa homenagem, dessa insígnia, mais ou menos recentemente. E nunca persegui isso. Eu vou trabalhar para conquistar. Não, não foi. Então, é muito interessante o que isso acontece. É uma surpresa agradável, positiva, que mostra duas coisas. Uma é em relação ao passado. Normalmente, quando a gente é homenageado ou premiado, é em função daquilo que você fez. Isso é bom, mas é ruim se você ficar pensando que as coisas já estão boas ou prontas, ou que você não precisa fazer mais nada. É porque você já foi premiado, homenageado, e agora não resta para você fazer muita coisa. Dia 21, além do prêmio em Brasília, o senhor também vai ser condecorado aqui em São Carlos com uma placa. Como é que é isso? Duas premiações no mesmo dia. Uma já é difícil. Duas premiações no mesmo dia. Eu, certamente, muitos amigos e as pessoas gostam de mim. Isso também é muito bom saber. É interessante, porque essa premiação nacional, ela vem pelo trabalho feito nesse plano nacional, internacional. E essa homenagem aqui de São Carlos, que é igualmente importante, porque eu vou estar ao lado dos professores Zanotto, Valerio Ibanhato, que são muito ativos cientificamente, reconhecidos internacionalmente pelo trabalho que eles fazem. E eu gostei, porque a mensagem é que eles estão homenageando essa nova geração de cientistas que deu contribuição para São Carlos, outro país. Então, é muito bom estar incluído nessa nova geração. Doutor, para finalizar, fundador da INDAPA, que é instrumentação em São Carlos, idealizador do LABEX, o que que vem para o futuro? O que que o senhor está planejando para o futuro? Essa mente brilhante está planejando para o futuro? Bom, primeiro, tentar manter vivo, né? Esse é um desafio de todos nós. A luta diária é pela vida, né? Depois, é tentar que essa vida seja boa, seja agradável e tal. E não só a minha vida, mas a vida dos meus semelhantes, daqueles que estão em volta de mim. E, portanto, enfrentar, continuar enfrentando os desafios. Acho que uma coisa característica nossa e das pessoas que têm trabalhado conosco é gostar de desafios e de situações novas e difíceis. Quer dizer, eu acho que se a gente tiver energia suficiente para não perder esse entusiasmo, e problema difícil é o que não falta hoje, né? O mundo se encontra numa situação bastante complexa. Doutor Silvio, mais uma vez, parabéns pelas premiações. Só quero dizer que a DBC está de portas abertas para o senhor, para a Embrapa, a sempre que o senhor quiser. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, amigo. E isso tem sido uma constante. Nós sempre contamos com a DBC, a DBC sempre deu maior cobertura aos nossos trabalhos. E eu quero dividir essa premiação com vocês também, as duas, porque vocês fazem parte, assim como todos os ouvintes da DBC, e agora também vocês têm uma parte de TV, né, visual, dividir com vocês essa satisfação, porque também vocês são parte desse progresso, desse resultado. Nós estamos fazendo isso de maneira coletiva. Eu me apoio muito no que vocês dizem, ou nas demandas, nas vontades, e mesmo como que reage, como reflete aquilo que a gente faz. E esse que dá o elemento para a gente avaliar, né, calibrar aquilo que a gente está fazendo. Você está fazendo uma coisa que tem importância, não tem importância. Então, muito obrigado. Agradeço a todos vocês, a todos os ouvintes. Jornal DBC Web